Para os próximos cinco anos, de acordo com o monitoramento da expansão da geração realizada aqui pelo Ministério de Minas e Energia, dos cerca de 51 mil megawatts de empreendimentos em implantação e com projetos no ambiente regulado e no ambiente livre, 80% desses projetos serão realizados a partir de fontes eólicas, solar e hídricas, com preponderância da cidade solar, que responde por cerca de 51% desses projetos eólicas, 25%. Nós também terminamos a construção do complexo Campo Largo 2, na Bahia. Com isso, a Engie atingiu 1 gigawatt, mil megawatts de potência lá na Bahia e um total de 1.260 no Brasil. Então, você vê que nós temos já, ao longo dos últimos anos, investido fortemente nas fontes renováveis e já estamos iniciando a construção do próximo parque, que é Santo Agostinho. Em breve, a gente pretende anunciar ainda mais investimento em partes renováveis. Esse é o caminho, esse é o caminho sem retorno, investimento nessas usinas que são ponte limpa e renovável.